70! 70 no FASER! Salve, salve rapaziada, bola de rasante de FASER! A FASER aqui é o seguinte, hein? É malvada, hein rapaziada? Olha só, a FASER1 tem um peão, tem relação, por isso que o painel marca errado Ela tem o escapão GRS, tem o comandinho nosso E é isso aí! E é o Yamaha que tá dando trabalho aqui na quebrada, viu? Mota do meu parceiro Kelvin, da oficina JK Motos Kelvin Motos, é Kelvin Motos a nova oficina dele, pô! E é o seguinte, eu tô fazendo a manutenção aqui na minha moto Fazendo 190 aqui na minha 160 Aqui em São Paulo, e peguei a moto dele emprestada pra poder fazer um corre Eu tô indo ali em Itapevi pra poder buscar os cromos da minha moto Vou passar em Cotia, na oficina do James Ronald Elite Motos Pra poder pegar umas peças que faltou do meu motor E nós estamos como? Nesse meio tempo Nós estamos com o Feizão aqui, ó! E o Feizão já tá vindo aqui, ó! 150 por hora 150 por hora 156 150 160 160 160 160 É desse jeitão aí, rapaziada! Olha! Marcando 143 no painel dela com relação Vocês tá ligado que essa moto marca pelo eixo, né? E aí quando você coloca a relação, ela vai mentir a velocidade Com a velocidade E dando 140 no painel Roubando! Mentindo a velocidade Com o dente no pião Cê é louco, Feizão! Já deu 161 já aqui, ó! Esse aplicativo aqui, pra quem não conhece Ele não é um GPS que marca a velocidade real Isso aqui é um painel via satélite Ele vai marcar a velocidade com a margem de erro Esse painel aqui, ele tem a margem de erro exata De um painel de 160 a 0 Que saiu da Honda Demorou, rapaziada? Ah, lógico! Tem um pessoal que fala Ah, quando passa de 100 por hora Começa a roubar mais Velocidade é porcentagem Então se a margem de erro for de 5% Significa que a 50 por hora vai roubar 2,5 Que a 100 por hora vai roubar 5 Que a 150 por hora vai roubar 7,5 Essa é a margem de erro que todos os painéis têm Então quem entende de porcentagem Vai entender que quanto maior a velocidade Maior vai ser aquela porcentagem A porcentagem vai ser a mesma Mas maior vai ser o número relativo ali, né? Então é o seguinte, pessoal Feizona já chegou aqui dando 160 por hora, mano E o Kelvin falou que essa Feizona aqui Ela faz a rapaziada chorar aqui na Raposa Tavares, hein? Pra andar com essa moto aqui Ele falou que é só as selecionadas Aqui já fez até umas motinhas meio preparadinhas ali Já deu trabalho Essa moto, a velocidade máxima que o Kelvin já colocou com ela Foi 170 Cês viram que bagulho é louco, né? Que vem, vem mesmo Porque já deu 160 ali, ó Num tiro desse O tronco da aposta aqui tá daquele jeito Tá bem carregado Mas nós estamos daquele jeitão, né? Descendo pela polícia agora Deu um espacinho pra ela Ela já vem aqui no 150 por hora Qualquer espacinho, rapaziada Não tem, viu? Feizão aqui, ó Com motorzão original, só com uns pelinhos, né? É boa demais E essas motos tem uma história daora, tá? Há um tempo atrás Eu tinha um comando de phaser E em algumas motos ele oscilava machalento Ele não ficava redondo Em umas motos ficava na outras não Aí eu tirei o comando da venda Tirei o comando do ar E aí eu fiz uma modificação no comando E aí eu procurei a pessoa que tinha phaser mais antiga, né? Pra poder testar Que geralmente era nas phaser mais antigas Que dava CBO E aí o Kelvin tinha essa phaser aqui Eu falei, ó, vamos mandar um comando pra você testar, mano Você coloca o comando, você anda e você fala como é que ficou Ele lançou o comando E aí um tempo depois ele deu o feedback Falou, meu parceiro Pode colocar pra vender, mano Que o bagulho tá estouro Que a minha moto aqui, ó Não tem, o bagulho tá andando pra caramba Tá dando trabalho ali pra várias E a moto é redonda Olha aí, ó Só cheguei, apertei a embreagem Paro na marcha lenta Barulho do comando Quase não escuta barulho de comando, tá? Ó Então tá bom Corre não escuta barulho E de lá até então nunca mais tirou o comando Tem mais de um ano que essa moto tá rodando com comandão aqui em São Paulo E a moto do corre da oficina Igual agora, precisei fazer um corre Tô em cima dela Tem que ir pro centro Feizão Opa, bora subir aqui pra Itapevia agora, né? Ah rapaziada, essa moto tem mil giros a mais Então ó, mil giros a mais Relação Escape Comando Na Fazer Moto que dá 170 E aqui em São Paulo Aqui é o paraíso Aqui o cara anda com o escapamento Os caras não fizer esporro Igual o que? Andam com essa moto aqui um tempão Nunca teve BO, cara Que é mais difícil ali, né? O cara Embaçar por causa de escapamento Tem vários aqui Eu tava na oficina dele e encostou uns 5 caras Tudo com escape E os caras ainda reclamam Os caras não tão ligados o que que é O que é não poder andar com a moto nem com o estranador, cara Opa É nessas horas que o sem habilitado chora, né? O cara vê os cor no meio da rua já Que choque Bora parada rapaziada Vai ser na arte cromo É por aqui, tá? Opa Mas nós não lembramos direito como que é, né? Mas é por aqui Eu lembro dessa rotatória aqui, cara É nessa rua, não Vamos buscar um joguinho de tampa O Manu costuma ter a base de troca aqui As tampinhas Nós vamos buscar um joguinho de tampa aqui com ele Na troca É numa dessa que desce aqui, mano Ô irmão A arte cromo é onde, irmão? É aqui mesmo Mudou o bagulho aqui então? Peruso, o viado falou que tinha mudado Ó, achei o bagulho, mano Cê é louco, cara Chegamos, rapaziada Aqui, ó Na casa do homem, cara Vamos ver, ó Já tem o que a gente precisa aqui, hein? Olha aí, ó Joguinho da 160 Um casalzinho vai ser o nosso E... Puta, não trouxe o peito, mano Mas eu vou levar um peito também, mano Peito, os parafuso E vai ser isso aí, né? Sem muito mais É marcha Então bora desenrolar aqui os cromos O cromo tá na mochila Embaçou um pouco ali, hein, rapaziada Cê é louco Demorou uns 40 minutos Hoje o nosso dia vai ser pauleira demais, hein? Montar o motorzão da... Da... Da fan E agora eu vou passar ali em cotia Com fezão Pra poder... Pegar mais umas peças Sensor de velocidade Que não tá funcionando o velocímetro da moto Corrente de comando, uma original Corrente que os manos separou lá Não era do tamanho E agora? Vai ser aqui? Vamos aqui mesmo Subindo o morro 140 por hora o peizão Baixa não, meu filho, ó 36... 35... 34... É o seguinte Nós vamos passar por uma serrinha aqui agora As curvinhas só, né? Um desce e sobe E na sequência vai ter o... O lendário Aras As vezes ela alinha lá descendo Aras, hein? Vamos descer o Aras junto, hein? Bora ver se ela passa no 161 Agora eu tô carregado Mochilão na velha Tá que tá... Daquele jeito Olha ali, ó Aquela nave amarrada na mochila Que não coube dentro Tu estão ali, o carro tá passeando, né? Bora lá, rapaziada 161 é a meta 65... 68... 69... 70... 70 no peizão Ó a permanência no peizão, hein? Pézinho levantado, estilo raiz, né? Ó a permanência no peizão Segura o peizão, rapaziada! E ó aótido Fui! O 17... Cê tá louco, lembrando hein? Se você pôr lá e feizão tem relação pra tesó95 divida, evidentemente公 jeiraaterra que vende Danke Hannem L4 Que da hora. Então demorou a missão concluída. Opa. Isso. Você é louco? Lendo o retrovisor não vi a carenagem ali, ó. Missão concluída. Sem perder a carenagem. Só montar o motor da 160 ali agora que é sucesso. Demorou, rapaziada. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri